E aí, mano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, começando uma nova série no canal, My Summer Car. É um jogo aí que envolve simulação de vida real, né? Bem parecido com o Motor Town, né? Onde nós temos que dirigir, nós temos que trabalhar, nós temos que nos alimentar. Só que no Motor Town não tem negócio de alimento, né? Não tem fadiga também. Aqui nós temos muito mais coisas. Nós temos estresse, fome, necessidades básicas de ir ao banheiro, tomar banho. Enfim, nós temos um monte de coisas diferentes aqui nesse jogo, né? Mas My Summer Car é um jogo bem diferente do que muitos estão acostumados. Ele não é intuitivo, ou seja, ele não diz o que a gente precisa fazer. A gente simplesmente tem que fazer. Ah, mas como assim a gente tem que fazer? Cara, ele não diz nada pra gente. Ele só mostra ali do lado, como vocês podem ver, ou aqui, eu não sei pra que lado tá a minha câmera, né? Que a gente tem que comer, que a gente tem que dormir. E como a gente ganha dinheiro, se vira pra descobrir, tá ligado? Aqui a nossa geladeirinha, nós temos algumas coisas já. Vamos ver. Nosso banheiro, pro chuveiro no caso, né? E a sauna, que eu não sei nem como é que se usa essas coisas ainda. Beleza. Aqui é o que? A nossa dispensa, beleza? O resto da nossa casa, ok. E o nosso carro completamente desmontado. Né? Basicamente a moral, né? A gente conseguir montar o nosso carro e sobreviver. Tá? O jogo não tem fim. Beleza? Aqui tá as peças do nosso carro. Completamente desmontado. Né? Todas as peças que a gente precisa pra montar o carro. É... Na verdade, nem todas estão aqui. Tá faltando algumas peças. Tá? Enfim. Como é que eu sei que tá faltando algumas peças? É porque eu já joguei ele, né? Mas não conseguia montar o motor. Tentei gravar alguns vídeos pra vocês montando o motor. E fiquei meio... Brabo com isso, tá ligado? Porque tipo... Porra! Quero montar o motor no troço e não consigo. Porque tava faltando peça e eu não sabia. Né? Fui atrás pra descobrir. Mas... Agora nós vamos montar... Esse motor do jeito completo. Não vamos colocar ele no carro porque é muito tempo de vídeo. Né? Vai ficar aí em várias partes. No caso, eu acho que duas partes vai ser o suficiente. Pra gente começar a usar o nosso Satsuma. Que é o nosso carro aqui. Beleza? Bom... Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos na cidade. Comprar as pecinhas que faltam. Usando a nossa motinho. Tá? Isso aí. Nós vamos usar a nossa motinho. Antes de tudo, nós temos que abrir... O tanque dela. Pronto. Tá aberto o nosso tanque. Entrar no modo Drive. Dar a partida. E como vocês podem ver, não tem nem mini mapa. E realmente não tem mesmo, tá? Vamos lá. Em direção à cidade. A câmera também... Opa! Eu esqueci de tirar o pezinho. A câmera também... Ela não se ajusta sozinha. Nós temos que estar mexendo nela de vez em quando. Pra conseguir olhar pra frente. Tá? Então assim... É um jogo que exige bastante. Tá? Outra coisa. Nosso personagem morre. Morreu, perdeu. Tá? Não tem volta. Então a gente tem que tomar cuidado. Com diversas coisas aí que podem matar. Por exemplo, andar de carro sem cinto nos mata. Se a gente bate. Vespas nos matam. Né? A motinho pode nos matar se a pancada for muito forte. Tem trem que passa entre as estradas também. Né? Outros carros que vêm aí... Nessa estradinha aqui. Podem nos matar. Então assim... Tem que tomar muito cuidado. É um jogo bem... Difícil, eu diria. Mas que é muito divertido se tu fizer da maneira certa. Beleza? Então... Vamos lá pra cidade. Bora lá. Muito bem, manos. Estamos chegando então aqui na cidade. Onde nós vamos comprar... O resto das peças. No caso são três que eu vou comprar. Desligamos a motinho aqui. Cadê o pezinho? Aqui no pezinho. Sai do modo drive, né? E essa é a lojinha do chamado Tamor. Onde nós compramos o que precisamos. Precisamos da correia do alternador. Vela. E... O filtro de óleo novo. Compramos. Nós já saímos no jogo, tá? Com um total de... Três mil. Não é muita coisa. Mas já dá pra fazer algumas coisas. Por exemplo, acabar com o estresse, né? Que ele vai precisar. Isso aqui ajuda ele a acabar com... O estresse. E eu podia ter soltado em cima da mesa. E eu ia ter soltado ali, né? Pronto. Compramos o que necessitamos. O resto eu não posso mais comprar. Porque eu não tenho outra sacola pra levar. Não tem espaço, na verdade. Um repelentezinho é bom, né? De novo, eu podia ter soltado em cima da mesa e não soltei. Pronto. Agora, é... Não é muito fácil. Porque nós precisamos pegar e ir pro modo drive. O pézinho aí. Vamos entrar no modo drive só pra ligar ela. Saímos do modo drive e pegamos a nossa sacola. E voltamos ao modo drive, Dino. Beleza. Estamos com tudo o que precisamos. Agora, vamos retornar a nossa casa, né? Pra poder montar, então, a parte do nosso... Carro. Nosso motor, né? Olhar um pouquinho assim que fica melhor. E vamos embora. Vamos voltar tudo isso de novo. E vamos lá. O que é isso? É isso aí mano, chegamos Finalmente chegamos Vamos lançar pra lá, desliga aí Olha o nosso telefone tocando Que se dane o telefone Eu que não vou atender isso agora Eita, derrubei a motinha, né? Vou até fechar a porta Pronto Porta fechada Ok Bom, agora Vamos lá tirar Os nossos negócios da sacola E começar a montar o nosso projeto Pronto Achei que poderia ter Uma van azul lá já Mas não tem Pelo que eu sei Uma van azul surge ali De poder usar Enfim Vamos desensacolar isso aqui, né? Pronto Nós vamos precisar dessas peças aí também Pra montar o nosso motor Vamos abrir a nossa maleta E vamos começar Então O nosso projeto De montar esse motor Todo enferrujado, né? Que é o que a gente tem por enquanto Porque estamos sem grana Sei que no futuro Dá pra trocar esse motor por outro Não por um mais forte no caso, né? Mas por um motor Que esteja mais inteiro Ok Vamos lá Começando a botar isso aqui, né? Bom A montagem do motor aí pra vocês Vai ser rápida, tá? Eu vou usar timelapse Então Eu vou acelerar o vídeo aí pra vocês Porque, né? Ficar olhando parte por parte Montando aqui Não Não sei se seria interessante Se for interessante pra vocês Se vocês quiserem que eu faça um Manual de como montar esse motor aqui Comentem Deixem aí nos comentários Que eu faço Muito bem feitinho Parte por parte Tudo separadinho As peças Enfileiradas Tá? Eu posso fazer Pra mostrar pra vocês A montagem Do motor Beleza? Fazer um tutorial Do tutorial Deixem aí Deixem aí Tchau, tchau. 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 Isso aí, manos. Nosso motor tá quase todo montado já, né? Só que surgiu algumas coisas que eu preciso fazer antes de terminar essa montagem. Por exemplo, tomar água. Nosso personagem tá precisando de água. Então, vamos lá na nossa casa, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Cadê? Aqui. E vamos tomar uma água. Porque ele tá pedindo. Ó lá, abaixando, ó. Pronto. Vamos aproveitar e comer alguma coisa. Vamos beber isso aqui. Vamos jogar ali mesmo. Eu ainda tô com fome, então... Beleza. Vamos tomar um banho. E aproveitar e dar aquela aliviada, né? Isso aí. A fadiga dele ainda tá na metade, então dá pra gente continuar tranquilo. O stress dele tá um pouco acima da metade, mas isso aí a gente já alivia o stress dele. Tranquilo também. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra aliviar o stress, né? Descobri isso nas minhas várias tentativas horríveis que deram errado mesmo. Ué. Ah, sério isso? Acabei de tomar muito. Não, não é o positivo, filhote. Aí, ó. Beleza. Aquela puxadinha. Olha lá o stress caindo, ó. Beleza. Ah, mané. É, sim. Aliviar o stress, né? Puta que pariu. Essa mosca vai ficar aqui pra incomodar agora. Não é acreditável. Vamos puxar tudo. Pronto. Stress aliviado. Tudo como deve ser. Vamos, ca chata. Bom. Vamos voltar à montagem, então, do nosso motor. Bora lá continuar. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.